Programação Celebes P.E. Pai Antônio Bernardi Chegando mais um final de semana e todo mundo se preparando pra curtir. Vamos ver o que rola na programação do Celebes P.E. Veja no Celebes P.E. uma série de emocionantes homenagens ao dia dos pais. O que é ser pai? Pai é ser celebes. Confira no site uma super entrevista com a Miss Pernambuco que conta tudo sobre a vitória no concurso e a expectativa para o desafio do Miss Brasil em setembro. É por isso que ele é o meu, é o seu, é o nosso canal de celebridades. celebesp.com.br, o hit da cidade.